Olá, seja bem-vindo a mais uma emissão da STP-TV. Hoje recebo Itnil de Ramos, da Associação dos Antigos Guerrilheiros Angolanos em Portugal. A nossa conversa tem início após uma breve reportagem. É uma conversa que vai ser interessante, prometo. A associação de que lhe falamos hoje é uma associação dos filhos dos antigos guerrilheiros angolanos residentes em Portugal e tem como objetivo promover ações de natureza social e cultural para a dignificação dos antigos guerrilheiros e veteranos da pátria em reconhecimento pela sua dedicação. Hoje vamos falar sobre esta associação, mas também sobre o passado, o presente e o futuro de todas estas guerras que ainda hoje marcam até mesmo gerações que não as viveram. Bem, como disse, tem comigo Itnilda Ramos. Faz parte dessa associação dos antigos guerrilheiros angolanos em Portugal. Estamos em ano de 40 anos das independências. A incação dos guerrilheiros foi determinante para que os nossos países alcançassem as suas autonomias, ou melhor, as suas independências, reivindicadas em alguns casos com imenso sangue, gente que dedicou a sua vida, que sacrificou a sua vida pessoal por um ideal, um ideal que se cumpriu, portanto, gente que merece e tem de merecer todo o nosso respeito. Portanto, vamos tentar homenageá-los, falando um pouco sobre o que é que uma associação feita para relacionar-se com gente com essas características, que são características especiais, marcadas por ambientes muito especiais e extraordinários, como é o ambiente, ou como pode ser o ambiente de guerra, de reivindicação e ambientes extraordinariamente politizados, como nós todos sabemos. A surpresa é que a Etnilda, a minha convidada de hoje, tem tudo menos de uma guerrilheira que participou nas guerras da independência. Isso é que torna a conversa, vai tornar, com certeza, a conversa extraordinariamente também importante. Perceber como é que alguém de uma geração que não viveu esse tempo disponibiliza-se para fazer parte de uma associação que cuida, ou que deve cuidar, de gente que viveu em ambientes absolutamente extraordinários. Etnilda Ramos, muito obrigado por estares aqui hoje connosco. Obrigada pelo convite. É interessante perceber, olhar para ti e ver uma jovem a fazer parte de uma associação deste ano e a vir representar essa associação que defende antigos guerrilheiros, no caso, ou para o caso, angolano, em Portugal. Como é que tu apareces aqui envolvida nesse ambiente desse tipo de ativismo social? Explica-me isso que eu fiquei curiosíssima. Bem, tudo começou através de um convite do presidente da associação. Já nos conhecíamos há algum tempo atrás e, através de um convite, isto porquê? Porque a associação tem como objetivo integrar a comunidade angolana. E, como todos nós sabemos, para existir uma associação, temos que ter apoios. Cada um, consoante o apoio que puder disponibilizar para a associação, é bem-vindo. No meu caso, o camarada Domingos Costa, ele sabia que eu pertencia à área de finanças, de contabilidade, e então convidou-me para apoiar a associação mais nesta área, na área financeira. E resolvi aceitar o convite e estou, desde 2012, a apoiar a associação. E gostas? Gosto, gosto. Foi bom para mim. Tive um contacto mais próximo com o povo angolano. Eu sou de origem de São Tomé, nasci em São Tomé, mas estou muito ligada ao povo angolano neste momento, através da associação. Todos os eventos que nós fazemos, o contacto que nós temos com o povo angolano e até a forma como possibilitamos que a integração do povo angolano seja feita cá em Portugal, tudo isso faz-me ficar, então, ainda mais curiosa em conhecer mais de perto esta cultura. Outra coisa, sendo uma associação, enfim, já desta nota, muito vocacionada para Angola e para os problemas, sobretudo dos guerrilheiros angolanos, tens, obviamente, contacto direto com esses ex-guerrilheiros. Como é que é lidar com essa gente, de ponto de vista pessoal? Como é que é o contacto direto, esquece a parte financeira, mas o contacto humano com esses seres tão especiais? Como é que tu vives essa relação que é de alguém que é de uma geração diferente, que é o teu caso, uma pessoa muito mais nova, lidar com essa gente que tem uma história tremenda, uma história tremendamente rica também, de intervenção num quadro histórico, diferente do quadro que nós vivemos. Como tem sido isso? É ouvir as histórias, não é, desses antigos guerrilheiros, que me sensibiliza, não é, para, se calhar, dar mais valor ao que nós temos hoje, não é? O que tanto lutaram para conseguir até o dia de hoje, e nós, como somos jovens e já encontramos, não é, praticamente as portas abertas, serve esse contacto, a conversa, a conhecer as histórias, serve principalmente, não é, para ficar mais sensibilizada e dar muito valor àquilo que nós temos hoje. e é, sem dúvida, um enorme prazer a conversar com essas pessoas, conhecer a história, e é bom saber que posso ajudar, mesmo sendo mais jovem, não é? Mas é muito bom saber que posso ajudar. E, efetivamente, tu tens aqui uma espécie de dupla, de dupla, digamos que de dupla realidade. Quando eu digo dupla realidade, primeiro, dupla realidade desconexa relativamente ao tema, não é? Sim. Não és anglana, és de origem São Tomense, que também é uma curiosidade, não é? De origem São Tomense, aqui com os apelidos camivriais, também aqui duplamente desconexa, e depois, de facto, a questão geracional e desse envolvimento. E o que é que a Associação faz? A Associação procura, principalmente, integrar, não é, o cidadão angolano em Portugal, digamos assim. Nós trabalhamos muito em parceria com a Embaixada, com o Consulado de Angola, certo? E, principalmente, o que nós procuramos é divulgar a cultura angolana. Fazemos isso através de feiras, através de festas populares. Trabalhamos muito lado a lado com a Câmara Municipal do Seixal e outras câmaras locais, onde nós estamos. E o objetivo é divulgar, não só, claro, a cultura angolana, mas também a cultura africana. Nós, há pouco tempo atrás, estivemos em maio, num evento que foi África em Lisboa. E foi muito bom, porque foi uma semana rica. Estivemos em conjunto com outros povos, outros países africanos, e foi uma junção de cultura, de astronomia. Tem pessoas por lá que gostou imenso dessa espécie de mix quase que total de africanos e também, obviamente, portugueses que se envolveram em todo o processo. Portanto, a AGA tem uma série de objetivos que vão sendo cumpridos, e já percebi, vão sendo cumpridos, e já percebi que vai muito para lá daquilo que é o seu objeto principal, que era a questão somente, ou quase que exclusivamente, dos antigos guerrilheiros. Mas interessa-me voltar a isso dos antigos guerrilheiros para perceber, sobretudo, o que é. Nesta altura, estamos a falar de uma população que deverá ser uma população já idosa, pelo passar do tempo. Necessitarão, obviamente, de ajuda, de aproximação, de resolução até de alguns problemas que são, claramente, problemas sociais. E também começamos a perceber, nesta altura, que muita dessa gente também tem a questão dos seus filhos e dos seus descendentes, de trazê-los ou não trazê-los, como fazer o reencontro familiar, esse tipo de realidades. A vossa intervenção também entra nesse nível de preocupações? Sim, tanto que nós lidamos mais diretamente com os filhos dos antigos guerrilheiros. Da nossa associação, existem os antigos, fazem parte de pessoas que foram mesmo antigas guerrilheiras, não é? E que, digamos, servem de base para a associação. Temos sempre em conta todos os conselhos que nos dão, tentar, claro, enquadrar o melhor possível os filhos desses antigos guerrilheiros. Por isso mesmo, até procuramos ter um espaço, não é? de cidadania angolana para apoiar, no sentido, por exemplo, de resolução, de documentos, não é? De legalização das pessoas, tentar existir uma proximidade entre o povo português e o povo angolano. Neste sentido, é que trabalhamos mais próximo com os filhos dos antigos guerrilheiros. Ou seja, vais acabar por fazer uma carreira no associativismo, no ativismo associativo. E gostas disso? Gosto, gosto, gosto. Já tinhas algum histórico antes disso? Sempre um histórico ou na associação de estudantes ou qualquer tipo. Já tinhas essa... Por acaso, foi tudo novo. Foi tudo novo para mim, confesso. Eu terminei a licenciatura, não me envolvia muito porque estudava longe. A preocupação na altura era apenas estudar, terminar o curso e pronto, encontrar um trabalho. Não me envolvi muito no mundo do associativismo. Mas agora, neste momento, penso que posso dar um contributo e quero continuar a dar este contributo à associação, mesmo tendo um trabalho fixo, não é? Um emprego fixo. Mas procuro sempre, já 100%, apoiar a associação. Há uma outra coisa que me deixou assim meio... 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 estranho. A quanto tempo tu tens de São Tomé, a quanto tempo que me vais a São Tomé e Príncipe? Já não vou há uns longos anos. Uns longos anos e não tens necessidade de volar. tenho, 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 tenho bastante. Até porque também tenho, claro, da parte da minha família, temos muita proximidade com a cultura de São Tomé. Os meus pais são caverdianos, mas a cultura que sempre me educaram foi a cultura de São Tomé. Existe esta curiosidade em voltar à Terra e conhecer. Portanto, tenho lá familiares, não é? E, por exemplo, há pouco tempo tive uma amiga minha que foi passar duas férias. Ela é São Tomé. E foi passar duas semanas a São Tomé e foi, foi deslumbrante. E conquistou-me. Eu tenho que lá voltar. Porque eu vim com quatro anos. Com quatro anos. E já... Sim. E já está, já está a pedir regresso e contato direto com as origens, não é? Pois, claro. Voltando agora aqui à AGA. O que é que tem programado para os próximos tempos? Em termos de eventos, em termos de intervenção? O que é que vocês têm para fazer, para renovar o vosso próprio objeto? Porque, de facto, como disseste e bem, os antigos guerrilheiros são hoje só praticamente de referência do objeto da associação, mas já não são eles diretamente em si o objeto de resolução de casos e de problemas, não é? O que a AGA tem a propor-se, a propor-se, obviamente a si própria, para a sua própria conversão e para a sua intervenção mais alargada nos próximos tempos, enfim, ao nível do contato com a comunidade angolana e não só, como tu também fizeste bem, questão de referir. O que é que há programado para o futuro? É assim, nós agora, digamos que atuamos ou os eventos que realizamos é mais próximo da nossa localidade, não é? Nós estamos... Ou seja, restringir um pouco a geografia do próprio hábito de intervenção. Exatamente. Até porque, pronto, esta é uma associação sem fins lucrativos e então realizar eventos nem sempre é fácil, não é? Por causa da questão financeira. Nós recebemos o apoio da Câmara, não é? Através de contratos de programa e assim torna possível efetuarmos eventos e divulgarmos a cultura angolana. E o nosso objetivo principal é sair desta zona de conforto, digamos assim. É expandir mais, dar a conhecer mais a associação, não só à margem sul, mas estender, não é? Para Lisboa, Porto. Este é o nosso foco. E o que nós queremos para alargar os nossos projetos é termos um espaço próprio para apoiarmos o cidadão angolano. Tratar da documentação, não é? Que é bastante importante hoje em dia. Sabemos que a Embaixada já disponibiliza esse apoio, não é? E tem dias em que fazem propaganda para quem não está legalizado para dirigir-se então à Embaixada. Mas queremos também sermos nós próprios a apoiar. Por uma questão de proximidade, não é? Exatamente. Exatamente. Um conselho que tem, é de facto um conselho africano, não é? Por excelência, o social, não é? É um conselho íntimo para os africanos que vivem, sobretudo na área metropolitana de Lisboa. Portanto, estamos aqui a falar de restringir um pouco geograficamente o âmbito de intervenção para tornar mais eficiente, como é óbvio, aproximar-se mais da comunidade, não é? do alvo, da comunidade alvo, mas não te ouvi falar nada dos 40 anos da independência. Portanto, era obrigatório ter aqui alguma coisa programada para essa data. São 40 anos e é tudo muito redondo. Não estão a pensar em nada para essa... Eu já estou aqui, se calhar, a propor, não é? Já estou a atrever-me a propor. Mas não estão a pensar em nada nesse nível. Nós, nessa questão, ficamos aliados às atividades da Embaixada. Sim, sim, sim. Ótimo. Agora, há aqui uma coisa que me preocupa neste tipo de associações. Preocupa-me bastante que é o seguinte. Não será, e aqui estamos já a fazer o tipo de reflexão, não é um pouco label, ou seja, não é um pouco marcar demasiado as pessoas criar uma associação para com esse tipo de objeto. Eu podia ter feito essa pergunta logo no início da conversa, mas estou aqui a deixar para o fim. Porquê? Porque sempre me deixou um pouco incomodado isso da associação dos antigos guerrilheiros, ou a associação dos ex-combatentes, do Vietnam, que acontece muito nos Estados Unidos, em qualquer cidade, ou pequeno bairro, há uma associação de veteranos da guerra da guerra de Vietnam, esse tipo de coisa. Por isso que é que acontece? Acontece que sempre que vemos os associados, fica-se sempre com essa ideia de que existe uma imagem pré-definida desse tipo, dessa gente, que são, no fundo, experiências mais do que a forma como se marca as pessoas. Como ultrapassar isso? Do teu ponto de vista, não como, eu não estou a pedir isso como membro específico da associação. Como é que tu vês isto fora desse contexto? O teu olhar? Se nós fomos a ver, por exemplo, a nossa associação tem o nome, não é? Da Associação de Antigos Guerrilheiros Angolanos em Portugal. Cá estou eu a fazer parte da associação. Tu dizes tudo. realmente correto a pergunta que eu fiz. E resolveste-me logo o problema. Está claro? Mais que claro. A minha presença é a resposta à pergunta, mas pronto, ou seja... A senhora desarmou-me completamente. Eu vou ser sincero, mas realmente a resposta é... O que quer dizer é que a associação está de portas abertas, ou seja, a associação não restringe o ser sócio, ser antigo guerrilheiro. Não é? É mais... Exatamente. Já ultrapassou essa fase. Nós mantemos a base, mantemos as origens. No fundo, o nome significa reconhecer toda a luta, toda a dedicação do antigo guerrilheiro. E homenageá-lo. Exatamente. O principal objetivo é esse. Mas vem, cá estão os filhos, cá estão os amigos dos filhos, cá estou eu, para ultrapassar essas barreiras e alargar a associação. Muito bem. Eu levei agora uma lição. É o Nilda Ramos. Olha, podemos estar aqui a falar sobre mais coisas da vossa associação. Há uma pergunta que para mim é a pergunta definitiva e final, que é a seguinte pergunta. A associação tem alguma relação mais especial com antigos combatentes em Angola ou com organizações que existam em Angola ou até na Guiné-Bissau que também existem organizações deste ano. Vocês já conceberam, já pensaram em relacionar ou fazer relacionar todo esse tipo de organizações que terão, obviamente, problemas semelhantes não só financeiros, mas também a problemática dos seus próprios associados independente da evolução que nós sabemos que estão a acontecer. Uma questão de história, uma questão também de tempo. mas não tem esse tipo de relações e de aproximação a esse tipo de associações? Outras? Temos, tanto que a base, aliás, a origem dessa associação é Angola. Foi em Angola. Nós estamos simplesmente a seguir os passos da associação de antigos que já existem em Angola, transportar esses mesmos espaços e essas origens para Portugal. E sim, tentamos sempre manter o contacto direto com antigos crieiros. A propósito disso, vem-me logo à cabeça o seguinte. Temos uma organização no nosso espaço de comunidade, de países, que é a Cplp, e a verdade é que grande parte dos países têm essa problemática, talvez exceto São Tomé e Príncipe, que não teve obviamente uma guerra. Moçambique, Angola, Timor-Leste, Cabo Verde também, por via da Guiné-Bissau, a própria Guiné-Bissau, Portugal, por outra via, todos tiveram, ou têm, a necessidade de ter, enfim, alguma reflexão e alguma intervenção a esse nível. Mas eu não ouço falar ao nível da Cplp, de uma abordagem conjunta a essa situação. Vejo, enfim, fazem intervenções a muitos níveis, e da juventude, de que seja, de saúde, interconexões de diversa ordem, mas não a esse nível. Vocês já vos passou pela cabeça proporem à direção executiva da Cplp e até aos governos a criação do núcleo único de junção desse tipo de associações, até para, como eu dizia, dignificar em termos de conjunto toda essa gente que esteve envolvida num esforço de criação de nações, coincidindo com o facto dessas nações hoje estarem todas na mesma comunidade. Já pensaram a fazer esse tipo de abordagem? Já houve alguma coisa feita nesse sentido? O que é que tu sabes sobre isso? De momento, creio que não, mas sem dúvida, que é mais uma sugestão, não é? É mais uma forma de integrar e de homenagear principalmente não só o antigo guerrilheiro angolano, não é? Mas de outros povos, de outros países africanos. É um ponto a tocar e penso que é uma boa sugestão a apresentar. Põe isso na agenda, só se... Sim, serão os próximos projetos. Serão os próximos projetos. Muito obrigado. Tu, de facto, tens aqui uma série de duplicidades muito interessantes. Obrigado. E como é óbvio, a STP TV está sempre aberta às vossas atividades, só tem que nos dizer, que nos comunicar e nós, como é óbvio, colaboramos ou colaboraremos dentro daquilo que nos é possível na promoção e na divulgação das vossas atividades. Ok? Em nome da Associação, quero agradecer o convite e estamos disponíveis. Muito obrigado. Obrigado. A emissão, enfim, vai ter continuidade com as notícias da semana. Recomendo que fique atento às notícias internacionais em destaque esta semana. A República da Zâmbia manifestou a intenção de importar petróleo angolano e os seus derivados para redução dos atuais custos com a importação a partir do Médio Oriente. A intenção foi abordada pelo vice-ministro junto da presidente da Zâmbia, Molenga Sata, na audiência que lhe concedeu o presidente de Angola, José Eduardo Santos. De acordo com o governante zambiano, o encontro visou o reforço da cooperação entre os dois países, com destaque para a possível importação do petróleo bruto, da gasolina, do gás óleo e do gás liquefeito. Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas da Guiné-Bissau, o general Biagé Nantan, garantiu que os militares vão continuar afastados da atual tensão política no país. O general assegurou que além de se afastarem dos assuntos políticos, os militares vão igualmente manter distância em relação a qualquer situação que possa pôr em causa a estabilidade do país. Passámos as minhas sugestões para hoje. Um pouco atípicas, mas tudo a ver com antigos guerrilheiros. A primeira sugestão, música, um CD, para mim é um clássico, é um CD que eu habito a me ouvir desde muito pequeno. A nossa convidada de hoje provavelmente nem sequer faz a mínima ideia de quem seja David Zé, mas eu aconselho sinceramente ouvir o CD de David Zé. o título é A Viúva Negra, um CD, agora já está em CD, já existe uma edição em CD, eu tenho o álbum em vinil e o que é que se passa? Passa-se que é um CD, um álbum conceptual, todo ele a volta da vida de um guerrilheiro do MPLA no contexto da guerra colonial e do pós-guerra colonial. É um álbum datado pela temática, mas que vale a pena reouvir porque tem uma qualidade impressionante ao nível de som, ao nível de conceito, mas também mesmo ao nível das letras ou da lírica e sobretudo ouvir uma canção que é uma espécie de cartão de identidade de David Zé, que era um guerrilheiro e que é a canção do guerrilheiro, verdadeiramente excepcional. A segunda sugestão, voltar a ver se puderem toda a filmografia do Flora Gomes, mas sobretudo Os Olhos Azuis de Ionta. Eu não vou explicar porque é que há aqui uma relação com os guerrilheiros nesse filme, mas quem conhece o filme sabe do que é que eu estou a falar, portanto, revejam Os Olhos Azuis de Ionta de Flora Gomes, que é claramente uma homenagem do meu ponto de vista ao universo dos antigos guerrilheiros, neste caso, do PE a IGC. Ainda me ocorreu uma terceira sugestão, mas a verdade é que não vale a pena falar sobre ela, porque essa é muito americana e nós estamos aqui num contexto de americanices, vamos chegar pelo contexto só e exclusivamente dos africanos que falam português. Antes de terminarmos, deixo-lhes a recomendação habitual para visitar o nosso canal no YouTube e no Facebook, por hoje ficamos por aqui, mas temos encontro marcado no próximo sábado às 18 horas. Eu sou Abelio Neto e esta é STP TV, a sua nova televisão. Tchau, 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 tchau.